Cara, não faz sentido, velho, as coisas. Essas coisas que eu tô mostrando pra vocês, é pra vocês terem uma base do quanto é mais barato as coisas aqui. Porque em relação a tudo, é essa proporção de diferença. Eu mostrei eletrônicos aqui, mas pra comida, pra roupa, enfim, qualquer coisa que você compre aqui, o valor é completamente inferior. Puts, grila, é ancap? Ancap, então, eu não sei se o Lucas Lira é ancap, mas eu tenho certeza que ele tirou uma conclusão muito importante, que é o peso da carga tributária de um estado, o peso que é um estado em cima dos consumidores. Porque ele tava lá nos Estados Unidos e fez um vídeo comparando preços com aqui no Brasil. E nós sabemos que aqui no Brasil nós sofremos com uma alta carga tributária, além de também um grande peso regulatório nas indústrias, que faz com que elas sejam menos produtivas e os preços sejam ainda maiores do que eles seriam só por causa dos impostos. Então, esse é o vídeo que veremos hoje, putz grila, comparando preços de eletrônicos Brasil versus Estados Unidos. Então, se prepara que ou você vai ficar puto, ou você vai chorar, ou você vai fazer suas malas e preparar pra ir pros Estados Unidos ou em algum outro país com mais livre mercado. Porque essa é a reação que você tem quando você vê esse vídeo. Então, sem mais enrolações, bora começar essa desgraça. E galera, o negócio é o seguinte. Hoje eu vim aqui no Walmart fazer uma coisa que vocês pediram muito, que é comparar os preços de eletrônicos daqui dos Estados Unidos com o preço no Brasil. Eu vou olhar algumas coisas aqui e vou mostrar o preço que é aqui e quanto custa essas mesmas coisas no Brasil. Eu vi muita gente pedindo pra eu mostrar preço de televisão, de notebook, de fone de ouvido. Então, eu anotei algumas sugestões de vocês e eu vou mostrar agora. Estou constrangido nesse momento. Então, vocês já pegaram a ideia do vídeo, né? O que eu vou fazer é explicar por que isso acontece e também explicar como melhorar desses cenários conforme ele for explicando a grande diferença que há entre os preços daqui e os dos Estados Unidos. Saiu, Nara. E depois de comparar os preços, a gente vai fazer algumas compras aqui pra fazer comida em casa que a gente tá gastando demais. E continuar assim vai falir. Vai falir. Então, bora comparar os preços. Enquanto ela tá... Ó, eu sei que não tem nada a ver com o que ele falou. É só um gancho que eu tô puxando. Ele é um youtuber, ele tá falando que vai falir. Só pra vocês terem uma ideia, um youtuber nos Estados Unidos, ele ganha em média oito vezes mais de monetização de Google AdSense. E por que ele ganha tão mais que os youtubers brasileiros? Simplesmente porque todas as pessoas nos Estados Unidos, não todas, mas a grande parte dos Estados Unidos possui um poder de compra muito maior que o brasileiro. Então, quando passa aquele anunciozinho no vídeo, antes do vídeo, sabe? Aquele anunciozinho pentelho. As pessoas podem comprar lá. E muitas vezes elas realmente compram. Fazendo com que os youtubers ganhem muitas vezes mais. Então, pelo fato das pessoas à sua volta serem muito mais ricas, existe muito mais oportunidade, existe muito mais mercado, existem muito mais empregos. E as pessoas ganham mais. Então, uma pessoa ter dinheiro faz com que as outras tenham dinheiro. Faz com que exista mercado consumidor. E tudo isso é tão melhor lá porque o governo não pesa tanto em cima do mercado quanto aqui no Brasil. E é isso que a gente precisa fazer no Brasil. A gente não pode ficar com esse peso regulatório do Estado no mercado. Nós precisamos mudar a cultura das pessoas para que elas não aceitem mais que o Estado destrua o mercado. Que faça com que nosso padrão de vida não seja tão alto quanto ele poderia ser em um mercado livre. Então, segue o vídeo. Tá subindo os vídeos ali? Eu vou fazer uma comparação de preço com coisas daqui e do Brasil. Eu vou pegar, por exemplo, um modelo de televisão, um modelo de notebook, um modelo de fone de ouvido. E se eu achar mais alguma coisa legal, eu também vou comparar o preço. Só para vocês verem a diferença de valor. É um absurdo. Eu vou deixar o cabo com a bronze. Falhou. Tem um monte de TV aqui. Eu vou pegar a maior, a maior que tiver. A mais pica das galáxias. 65. Essa daqui. Quanto que é essa daqui? 75. É desgraça. Será que vai ter maior que 76? Mano. Era 1.600 dólares. O que isso significa? Que para um trabalhador comprar essa televisão lá nos Estados Unidos, ele precisa economizar por alguns meses. Um trabalhador que ganha, em média, ali, 2 mil reais. Quer dizer, 2 mil dólares. Agora, aqui no Brasil, um cara que ganha um salariozinho de 2 mil reais, ele não vai nem em sonho comprar essa TV, mas nunca na vida dele. Porque ele precisa gastar com comida, porque ele precisa gastar com um monte de coisa que também é mais cara, que também pega uma grande parte do salário dele. Então, além do fato das coisas serem mais caras lá no... Quer dizer, aqui no Brasil, não sobra dinheiro para nada. Então, a gente não consegue economizar do jeito que eles conseguem e a gente nunca pode ter as coisas. É foda. 5? Acho difícil, hein? 65. 70. 65. Acho que é aquela lá mesmo. Vamos comparar, então. o valor dessa TV aqui com uma no Brasil. Essa aqui, de 75 polegadas, é 1.699 dólares. Ela é 4K, Smart TV e um monte de coisa. É uma... É TV milionário. É TV que aqui no Brasil é um milionário. Tem lá um classe média, tem. Por quê? Impostos, regulações, Estado, encheção de saco, pessoas com a cultura de glorificar um político, de fazer com que o Estado seja o papai de todo mundo e pegue o dinheiro de todo mundo para administrar. Essas são as consequências. Nós pagamos mais em tudo. Muito obrigado, você que pede Estado. Muito obrigado, você que pede serviços estatais. Valeu aí, ó. Você também está se ferrando com uma TVzinha pequena. Podia ter uma dessa. Uma TV que tem todas as tecnologias disponíveis. Olha o tamanho dessa desgrama. Eita porra! Samsung 75, que é LED, 1.699. Olha o preço dessa TV no Brasil. O próximo produto vai ser um notebook. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto que é um notebook. Vou escolher um aqui, aleatório. É tão barato que chega a ser ridículo. Esse aqui, ó. Esse notebook aqui, ele custa 200 dólares. 200 dólares. No Brasil... BHnerd aqui para explicar como funciona a conversão. Geralmente, as pessoas pegam esses 200 dólares do preço do notebook e multiplicam pelo dólar do dia. Resultando, 826. O que ainda é bem mais barato que os 1.800 reais que nós temos que pagar. Porém, esse cálculo é meio burro. Porque ele explica o quanto um brasileiro pagaria pelo notebook. Que não é o que queremos saber. O cálculo que devemos fazer para entender o quanto isso pesa para um americano. É com base no quanto eles ganham. No caso, o salário mínimo lá é 1.276 dólares por mês. Portanto, o notebook custa apenas 15% de um salário mensal. De uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Agora, comparando com um brasileiro. No Brasil, esse notebook custa 180% de um salário mensal. Então, esse é o real poder de compra que perdemos. Temos que trabalhar quase 2 meses para pagar a mesma coisa que um americano paga com 15% de um mês. Mas então, BH Nerd, não é só aumentar o salário mínimo. Porque se subirmos ele para 10 mil reais, todo mundo poderá comprar tudo. E não, não é assim que funciona. Se subirmos para 10 mil reais o salário mínimo, os preços subiriam proporcionalmente e ocorreria desemprego. Então, a única solução é liberar o mercado para que a capacidade produtiva aumente e seja possível remunerar melhor os funcionários. Canetada de político não produz riqueza. Apenas um mercado desenvolvido melhora a vida das pessoas. Pense isso. Quantos meses os caras precisam trabalhar para ter 200 dólares para comprar um notebook? É uma pequena porcentagem do salário de uma pessoa que não ganha muito lá. É uma pequena porcentagem. Então, todo mundo pode ter essas coisas. Agora, 1.799 é uma porcentagem absurda. É mais do que um salário mensal inteiro. A pessoa, se ela ficar um mês inteiro sem comer, sem gastar com nada, sem pagar nenhuma prestação, ela não consegue comprar isso. Agora, um cara lá nos Estados Unidos com 20% do salário já compra o mesmo notebook. E o que é isso? Isso é Estado. Isso é ineficiência das indústrias aqui no Brasil por causa de regulação estatal, por causa de IPI, imposto de importação. Que lindo, né? Que lindo. Oh, meu Deus. Por quê? Vamos ver impressora? Por quê, Lira? Você quer saber por quê? Vocês querem saber por quê? Então, se inscrevam aqui no canal para você nunca esquecer o porquê. Então, compartilha esse vídeo também para mostrar para o máximo de pessoas possível o porquê que isso acontece aqui no Brasil. Continua. Isso que todo mundo usa também. Essa aqui, por exemplo. Essa impressora da Epson. 69 dólares. Eu não faço ideia de quanto é no Brasil, mas está aparecendo agora na tela. Mano, 69 dólares. Isso não pesa nada para eles comprarem. Aqui no Brasil você tem que ser rico para ter impressora. Se você tem uma impressora, você pode abrir uma loja que as pessoas vão lá só para imprimir. De tão caro que é uma impressora. Meu Deus do céu. Tenho certeza que é muito mais caro. Eu não sei o valor, mas é muito mais caro. Com certeza. Esse monitor aqui da Samsung de 27 polegadas. Samsung, 27 polegadas. Curvado. Mano, até eu estou em choque. Você precisa ser rico para ter uma impressora daquela no Brasil. Lá você precisa ter 70 pila. 70 pila. 70 pila. É um monitor que é curvadinho. 178 dólares. No Brasa. Eita! Mano, quem que tem monitor curvado no Brasil? Tipo, cara, eu nunca vi na minha vida esse monitor, cara. Ele custa 1.500 reais. E lá para eles custa 100 e pouco. Meu Deus do céu. E aí, minha filha? Demorando muito. Vou botar aqui para casa. Você me deixa lá e você vai no Walmart lá perto. Doze minutos, pô? Vai subir um arquivo. Então você estava dando mais de uma hora e meia. Sobe em um e ele vai editando. Por que ele vai editando rápido? Então dá um fone de ouvido aqui para eu te comparar. Controle de Playstation 4. 18 dólares. No Brasil. Opa, não deu para ver? Ah, quase trezentão. Trezentão. Um controle. Um pedaço de plástico. Muito obrigado, governo. Muito obrigado, filha da puta. Cadê os fones? Os fones gamer. Fone da JBL. Esse modelo aqui, ó. E 45 BT. 79 dólares. Brasilzão. 569 um fone da JBL. Que é 80. Esse fone que eu estou usando é da JBL. Eu paguei tipo 180 nesse fone sem fio aqui. Cara, lá, isso aí deve ser tipo... Vem no salgadinho. Você compra um Cheetos, vende brinde esse fone aqui. Ai, meu Deus. Cara, não faz sentido, velho. E as coisas? Essas coisas que eu estou mostrando para vocês é para vocês terem uma base do quanto é mais barato as coisas aqui. Porque em relação a tudo é essa proporção de diferença. Eu mostrei eletrônicos aqui, mas para comida, para roupa. Enfim, qualquer coisa que você compre aqui, o valor é completamente inferior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente comparar o preço. Só para finalizar as comparações. Qualquer coisa. Você viu o que ele falou? As câmeras aqui, ó. Essa é a Nikon. Esse modelo aqui. 229 dólares. Mano, 229 é uma câmera. Eu tenho um canal no YouTube. Eu estou trabalhando com isso e eu não tenho uma câmera. Para você ter ideia. Eu gravo com o celular esses vídeos aqui. Que por acaso eu comprei no... Quer dizer, eu comprei não. Eu pedi para alguém que estava nos Estados Unidos comprar. E aí eu paguei quando chegou aqui. Sim, burlei, Estado. E aí? Ele trouxe no meio da mala e não pagou imposto. Pau no seu cu. Enfim, eu tenho que gravar com o celular porque eu... Cara, se fosse duzentão uma câmera aqui, eu já teria um canal melhor. Mais pessoas poderiam ter canais no YouTube. Teria mais concorrência. Teria mais conteúdo. Teria mais isso. Teria mais aquilo. Então percebe, tipo, as pessoas que compram as coisas para trabalhar. Para produzir riqueza. Para produzir emprego. Aqui no Brasil, elas têm que pagar muito mais caro. O que acontece? Elas não podem comprar. Então elas não produzem emprego. Então elas não compram coisas. Então as pessoas ficam cada vez mais pobres. Isso é uma teoria da miséria. O Estado é uma teoria da miséria. Tem as pessoas que produzem. Tem as pessoas que expropriam e criam regras idiotas. Essas pessoas estão afundando esse país. E também estão afundando os Estados Unidos. Porém, em uma escala menor. Então você lá, você consegue respirar um pouco. Mas aqui no Brasil é sufoco total. E tudo isso está encrustado na mente das pessoas. Então por favor, cogite sempre, cara. Apoiar essas iniciativas que tentam mostrar isso para as pessoas. E... Eu sabia que eu ia ficar puto nesse vídeo. Não tem como não ficar puto. Se você não ficou puto, você tem coração gelado. Ou você está assistindo esse vídeo dos Estados Unidos. O que seria muito legal porque a sua monetização iria aumentar a minha monetização. Não sei se deu para entender isso. No Brasil... É, tá bom. Por isso que todo mundo... Mano, 1.300 pila. Eu não tenho 1.300 pila para comprar uma câmera. Tipo, não dá. Eu tenho que economizar um tempinho. Alguns anos. Para comprar uma câmera. Eu queria tanto uma câmera. Inclusive, me ajuda lá no Apoia-se. Porque aí eu posso ter uma câmera. Eu posso mostrar mais isso aí. Porque a gente pode ter a esperança de diminuir esses impostos. E um dia dar descarga nesses impostos. E eliminá-los totalmente. Então vai. Me ajuda lá no Apoia-se. Todo mundo que mora aqui tem uma qualidade de vida boa. Porque as pessoas mesmo ganhando um salário mínimo. Elas conseguem comprar coisas boas. Tipo assim. Quem ganha um salário mínimo. Se não gastasse o dinheiro nunca. Em dois anos. Compraria um Mustang conversível. Agora no Brasil. Para o cara comprar um Mustang com salário mínimo. Ele vai ter que trabalhar 20 anos. Vou explicar a minha linda aqui. E terminar. Vou passar vergonha junto com ela. Era aqui no Brasil. Para você comprar um Mustang. Você tem que comprar um para você. E dois para o governo. É assim que você vai ter um Mustang. Cara. Qualquer carrinho. Não. Tem carro produzido aqui no Brasil. Que eles exportam para tipo Argentina. Paraguai. E lá o carro é vendido mais barato do que aqui. Porque brasileiro é trouxa. Porque cara. Gasolina da Petrobras. Se você vai abastecer o teu carro no Paraguai. A gasolina lá é mais barato que aqui. E você tem todo o custo de exportar a gasolina para lá. Mas o que? Brasileiro. É trouxa. É isso. Não é que você seja trouxa. Não é que eu seja trouxa. Mas é que tem tanto trouxa a nossa volta. Que o que acontece é que a gente tem que viver numa democracia de trouxas. Que votam para acabar com a nossa vida. Sei lá cara. Estou delirando aqui já. Já no meio do Walmart ficar aqui roubando a internet. Será que eu vou ter vindo o que a gente faz para você? É ué. Mano o Walmart tem free wifi rápido lá. Tipo aqui não existe internet rápida praticamente. Tem internet de 1 giga lá nos Estados Unidos. Aqui é 10 mega. E olha lá que você tem que morar numa cidade grande ainda. Porque tem um cartel sancionado pelo estado absurdo. Regulando essas empresas de internet. Mas isso é assunto para outro vídeo. É da Anatel que eu estou falando. E é isso. Espero que vocês tenham ficado muito putos. Porque eu fiquei. Mas acima de tudo tenham gostado desse vídeo. Então cara me ajuda aí com esse canal. Está crescendo bastante. Eu tenho fé no ano de 2020. E por incrível que pareça. Falamos bastante. Mas os Estados Unidos está indo para cá. E a gente está indo para cá. Então porque a gente viu o caminho que eles estão indo. Nós já vimos que não funciona. Então eu tenho esperança nesse país. Eu tenho esperança que 2020 vai ser um ano de muita melhora. Porque 2019 foi um ano de muita melhora. Foi um ano que caiu o imposto para caramba em muita coisa. Eu fiz vídeo sobre isso. E 2020 tende a melhorar. E depois tende a melhorar. E a mentalidade tende a se espalhar. E os canais tendem a crescer. E as pessoas tendem a entender. Então sim eu sou otimista. E bora para cima deles 2020. E dá um likezinho no vídeo. E falou. Até mais.